Eu acho que o percurso artístico vem desde muito cedo, mas assim, se calhar em termos mais académicos, eu comecei, ainda antes de entrar no conservatório de teatro, fazer teatro com alguns grupos de teatro, no Teatro da Comuna, num grupo de teatro em Benfica, e depois lá decidi que iria fazer escola, então fui fazer o conservatório de teatro, e comecei a procurar formação, quando assim que acabei o curso, continuar essa formação um bocadinho para além do conservatório, e lembro-me de fazer a Itália, um curso de Comédia del Arte, e depois Nova Iorque, um curso sobre o método do ator, e sempre procurei assim um bocadinho formações que fossem num sentido diferente e um bocadinho mais alargado do que era só a linguagem teatral, como eu a tinha conhecido no conservatório de teatro. Eu lembro-me de fazer um workshop com a Patrícia Portela no Fórum Dança, que já saiu um bocadinho mais desta linguagem teatral ou clássica, ou da abordagem de texto, o que é que eu posso dizer mais, quer dizer, eu vou encarando sempre a formação como, mesmo dentro de todos os espetáculos que faço, em cada processo e com os diferentes criadores, acho que isso é sempre muito rico em termos de aprendizagem. Parece que estás sempre a começar outra vez, a agarrar uma nova realidade, um novo processo e um novo processo artístico. Tiveram uma característica especial porque elas eram linguagens muito específicas, portanto, no caso da Comédia de L'Arte, assim, ainda quando estava a fazer a escola, isto foi, ainda quando estava a fazer o conservatório, porque são linguagens muito específicas, não é? E como em Nova Iorque, na Stella Adler School, portanto, uma mais virada para uma interpretação, que eu diria, para cinema ou para televisão, e a outra para um teatro físico. E depois há esta realidade com que tu te confrontas, com outros atores de outras culturas, com outras referências. E isso sim é muito importante e esse confronto torna a coisa bastante diferente, não é? Não, para mim não é possível escolher. Ou escolhendo, quer dizer, se calhar tu consegues fazer uma gestão, mas não consigo dizer, mas poderia votar teatro e cinema, sem dúvida. São linguagens onde eu sinto que há um trabalho mais aprofundado, pelo menos das experiências que tive até agora, mas entre um e outro também não consigo, não te consigo dizer. São linguagens bem diferentes, as abordagens são muito diferentes, mas acho que há desafios igualmente interessantes nos dois campos. Em geral, eu acho que procuro uma partilha do universo que se tentem instalar, de uma linguagem, mas gosto dessa partilha, de perceber que universo é que estamos então agora todos à procura neste novo processo de trabalho e onde é que queremos chegar com este objeto artístico. e é isso, quer dizer, depois, dentro do próprio processo tomam todos moldes muito diferentes e a partir daí é isso que eu procurei, a partilha desse mesmo universo que se está a tentar levantar. Então, eu já estava a trabalhar em correspondência há algum tempo, porque gosto, porque tenho curiosidade, porque... mas houve aqui um ponto fulcral, que foi um artigo que eu vi no The Guardian, de um extinto posto de correios em Inglaterra, onde encontraram um baú ainda de pele de cartas de há mais de 200 anos, e houve uma carta, em particular uma história de uma carta que... que me suscitou algum interesse e alguma perplexidade de uma cantora de ópera que se encontrava deslocada do país de origem e que... e que pede a uma amiga para escrever uma carta, que isso também me lança alguma curiosidade, porque é que ela pediu? Será que ela sabia escrever? dizer que está grávida e precisa de ajuda para voltar. Portanto, ela está num país onde não fala a língua, sem amigos, sem ajuda, sem referências, e escreve uma carta para dizer que precisa de ajuda para voltar porque está grávida. E esta carta é encontrada, e aberta, 200 e tal anos depois, nesse mesmo posto de correios em Inglaterra, sendo que ela nunca passou por Inglaterra. E esta história levantou-me algumas questões e fiquei sempre a pensar, então, mas o que é que aconteceu a esta mulher? E o que é que aconteceu a esta história? Na minha cabeça ela estava sempre enorme, sempre vestida de cantora de ópera e grávida e perdida, e isto foi um bom pretexto para agarrar noutras cartas e noutras histórias, e um bom pretexto para falar de temas que eu achava importantes, nomeadamente em relação a questões de género e a questões da condição da mulher, hoje em dia, e outros temas que são abordados dentro da... Surgiu esta oportunidade com o Teatro Luís de Camões, felizmente tive essa liberdade de poder apresentar este tema e este espetáculo, e foi daí que parti. Ainda bem que perguntas nesta altura, como é que eu te posso responder a isto? Ou seja, o processo criativo, para mim é sempre surpreendente, eu começo de um ponto e tenho uma ideia do espetáculo, e à medida que vamos avançando, há contingências, há novas opções, há mais pessoas envolvidas, a equipa criativa, e ele começa a tomar outras formas, não é? E então, e agora nós estamos a duas semanas de estrear, e a coisa já está muito levantada, e pronto, eu começo-me a afeiçoar à forma que o espetáculo toma, e agora é um bocadinho dominá-lo para conseguir passá-lo com todas as informações que todos levantámos desde o início, e a nossa subjetividade em relação a ele. E é uma parte muito bonita dos objetos, do material que se levanta, da contribuição de todos, e da forma que o material começa a tomar até chegar ao ponto da apresentação. É um desafio adicional, sim. Há sempre aquela coisa de quando estão lá mais três pessoas, não é? Uma pessoa passa a batata e agora respira um bocadinho e depois retoma com fogo. Aqui não há bem essa... Mas era também uma contingência do tema que escolhemos e desta personagem que fomos pegar, não é? E desta... de alguma solidão que obrigava esta pessoa a ficar sozinha, e neste caso eu, não é? Mas é um desafio adicional, sem dúvida. Tem alguns planos, tenho uma reposição do espetáculo que fizemos o ano passado, não é uma, são algumas reposições desse espetáculo, da Cinderela, da Lígia Soares, e uma nova criação para o final do ano, que não é minha, não é? Participar num outro novo espetáculo e fazer rodar este espetáculo também. Para já é o que te posso revelar. Cristina, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Até breve.